Olá telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Tribunal de Recursos Timorense deu razão parcial ao presidente da República, confirmando a inconstitucionalidade de parte de um conjunto de alterações à Lei de Atividades Petrolíferas e do Fundo Petrolífero, aprovadas no Parlamento. Um coletivo de juízes confirmou a inconstitucionalidade de parte das alterações à Lei de Atividades Petrolíferas e do Fundo Petrolífero. Recorde-se que o chefe de Estado, Francisco Buteres Luolo, solicitou na altura a fiscalização preventiva da constitucionalidade. Os juízes consideram inconstitucional parte das alterações sobre o investimento em operações petrolíferas, nomeadamente a criação de uma classe especial de ativos autônoma. Nestas operações seriam aplicados até 5% do fundo. Apesar de não questionar o investimento em operações petrolíferas, o coletivo de juízes consideram inconstitucionais as opções previstas por poderem deixar mais vulnerável o fundo petrolífero. O Tribunal diz que não é inconstitucional a alteração sobre o propósito dos investimentos nas operações petrolíferas. Assim, entenda que promover o desenvolvimento e diversificação da economia nacional, bem como o retorno financeiro para o fundo petrolífero, não são inconstitucionais. As alterações às duas leis foram aprovadas como parte de um pacote de diplomas relacionados com o Tratado de Fronteiras Marítimas Permanentes com a Austrália. Já no que se refere às restantes mudanças legislativas, tinha sido já promulgadas por Luolo. Segundo o Executivo timorense, estas duas não são, no entanto, impeditivas da entrada em vigor do tratado. Será formalizada na próxima sexta-feira com a troca de notas diplomáticas pelos dois governos. Recorda-se que no texto que enviou ao Tribunal de Recurso, o presidente da República considerava que alterações das duas leis são inconstitucionais. Em causa está o facto de não proteger um fundo e não cumprirem adequadamente os preceitos orçamentais. No caso da Lei do Fundo Petrolífero, Luolo refere-se a três questões que justificam o seu argumento sobre a inconstitucionalidade. Segundo Luolo, as emendas criam uma classe de ativos especial, operações petrolíferas, que não assegura retorno ao fundo. Além disso, permite aceder a financiamento direto por antecipação e em valores e condições desequilibradas face a outro tipo de investimento público. Luolo disse que não corresponde ao interesse nacional porque excluir esse investimento das regras do orçamento afeta toda a capacidade de investimento do próprio fundo. O chefe de Estado considera ainda que as mudanças estão desconformes ao dever constitucional de manutenção de uma reserva financeira obrigatória. Luolo considera que, em vez de proteger a continuação e sustentabilidade financeira do fundo petrolífero, o Parlamento posta em risco a única fonte de receita significativa existente. Considera ainda que a classe de ativos criada pelas emendas não cumpre os preceitos de obrigatoriedade constitucional de especificação das receitas e despesas públicas. Não cumpre igualmente o investimento público para o desenvolvimento. No caso da Lei de Atividades Petrolíferas, Luolo considera inconstitucional que a emenda admita uma utilização dos rendimentos de fundo que não exusta em igualitária. Portugal vai condecorar os três diplomatas das Nações Unidas com a Ordem da Liberdade. O embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Pedro Machado Vieira, falava na terça-feira no estúdio da GMN em Babora, Dili. O diplomata recordou que a relação entre Timor-Leste e Portugal é muito forte e consolidada desde há 500 anos. Refere-se ainda que não há nenhuma razão para que Portugal não possa participar na comemoração do 20º aniversário da consulta popular deste ano. Portanto, este ano de 2019 é um ano muito importante para Timor-Leste porque, precisamente, comemoram-se os 20 anos da consulta popular que permitiu a Timor-Leste conquistar a sua independência e abrir o caminho para a paz, para a liberdade, para o desenvolvimento e para a democracia. Relativamente a Portugal, depois de 500 anos de profunda amizade e de um envolvimento de Portugal também em todo este processo de Timor-Leste, quer a nível institucional, quer a nível de solidariedade popular, Portugal não poderia deixar de participar e de aceitar o convite das autoridades timorensas nestas comemorações. José Machado Vieira recordou ainda que o Estado português sempre esteve envolvido no processo de libertação de Timor-Leste, quer a nível institucional, quer em termos de solidariedade popular. Vai haver também uma cerimónia de condecoração de três funcionários das Nações Unidas que muito contribuíram para a autodeterminação de Timor-Leste, que é o Ian Martin, o Francis Vandrela e o Tamarate Samuel, que vão ser condecorados com a Ordem da Liberdade de Portugal, que visa distinguir serviços prestados para a civilização, para a democracia e para a liberdade. Da nossa parte, tomamos também conhecimento com muita satisfação que a Assembleia da República de Portugal vai ser condecorada com a Ordem de Timor-Leste, o que muito nos honra. Ian Martin, que liderou a missão das Nações Unidas em Timor-Leste, se afiando às forças da UNAMED, supervisionou o referendo de 30 de agosto de 1999. Francis Vandrela, funcionário das Nações Unidas, conseguiu, em 1975, convencer o subsecretário-geral das Nações Unidas, Tang Minchao, a aprovar a elaboração de um relatório sobre Timor-Leste. O documento viria a ser publicado no ano seguinte, em 1976. Já Tamarate Samuel foi o ponto focal da ONU para a questão de Timor-Leste entre 1992 e 2000. O diplomata esteve também envolvido nas negociações entre Portugal e a Indonésia, culminando no Acordo de 5 de maio, que previa a realização da consulta popular. De acordo com a programação das comemorações, a cerimônia de condecoração dos três ex-diplomatas da ONU decorrerá no próximo dia 31 deste mês, em Dili. Estas condecorações vão ser entregas pelo presidente da Assembleia da República de Portugal, Ferro Rodrigues, que representará o presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, na comemoração do 20º aniversário da consulta popular em Tacitolo. O ex-presidente da República, Ramos Horta, disse que Timor-Leste necessita urgentemente de melhorar as infraestruturas básicas antes de aderir à Ásia. O diplomata timorense falava após a sua palestra dada no seminário, no âmbito da comemoração dos 20 anos do referendo. Esta iniciativa teve lugar no Departamento da Língua Portuguesa da Universidade Nacional Timor-Loroçá e em Dili. Segundo Ramos Horta, é urgente que o país melhore o setor das infraestruturas básicas, uma vez que Timor-Leste aguarda há 10 anos a sua entrada na Ásia. Embora Timor-Leste tenha apresentado, desde 2011, a sua candidatura para aderir a esta organização regional, ainda continua a aguardar a decisão final do processo de adesão dos países membros da Ásia. Eu creio que Timor-Leste já tem recursos humanos mínimos necessários para cumprir com as suas obrigações enquanto membro da ASEAN. As infraestruturas ainda não são suficientes, mas não significa que um país membro da ASEAN tem que imediatamente receber cimeiras ministeriais de chefe de Estado. Portanto, precisamos de mais salas de conferências, centros de conferências, precisamos de mais hotéis, precisamos de um novo aeroporto. Por isso, o governo do primeiro-vitado de Mata Rua tem que fazer a decisão urgente para a modernização do aeroporto de Dili. Já falamos do aeroporto de Dili há 10 anos. O aeroporto é estendido para o mar ou para Comora? Seja qual for, faça a decisão hoje. Não podem continuar a adiar, adiar, falar, falar e não fazem a decisão. Se queremos a decisão a ASEAN, uma condição. Um aeroporto internacional com algum nível. Não tem que ser luxo. Um centro para conferências mais moderno, mais eficiente com equipamento. Segundo o ministro de Negócios Estrangeiros e Cooperação, Denísio Babo, uma equipa avaliadora da ASEAN efetuará, no próximo mês de setembro, uma avaliação centrada nas áreas de segurança e defesa. Estes dois setores continuam os primeiros requisitos de adesão. Esta equipa deslocará-se-á a Timor-Leste entre os dias 3 e 6 de setembro deste ano. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse que os incêndios florestais na Amazônia não podem servir de pretextos para sanções internacionais. Num breve discurso, o chefe de Estado brasileiro afirmou que diversos países desenvolvidos ainda não conseguiram avançar com os seus compromissos no âmbito do Acordo de Paris. Diz ainda que o Brasil está aberto ao diálogo. Incêndios florestais existem em todo o mundo e isso não pode servir de pretexto para possíveis sanções internacionais. O Brasil continuará sendo, como foi até hoje, um país amigo de todos e responsável pela proteção da sua floresta amazônica. Diversos países desenvolvidos, por outro lado, ainda não conseguiram avançar com seus compromissos no âmbito do Acordo de Paris. Seguimos, como sempre, abertos ao diálogo, com base no respeito, na verdade e cientes da nossa soberania. Outros países se solidarizaram com o Brasil, ofereceram meios para combater as queimadas, bem como se protificaram levar a posição brasileira junto ao G7. Somos um governo de tolerância zero com a criminalidade e na área ambiental não será diferente. Estamos numa estação tradicionalmente quente, seca e de ventos fortes, em que todos os anos, infelizmente, ocorrem queimadas na região amazônica. Nos anos mais chuvosos, as queimadas são menos intensas. Em anos mais quentes, como nesse, 2019, elas ocorrem com maior frequência. De todo modo, mesmo que as queimadas deste ano não estejam fora da média dos últimos 15 anos, não estamos satisfeitos com o que estamos assistindo. Vamos atuar fortemente para controlar os incêndios na Amazônia. O Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercado Comum do Sul foi fechado a 28 de junho, depois de 20 anos de negociações. O pacto abrange um universo de 740 milhões de consumidores, que representam um quarto da riqueza mundial. O número de incêndios no Brasil aumentou 83% este ano, em comparação com o período homólogo de 2018. A Amazônia foi a região mais afetada. A região amazônica é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registrada numa área do planeta. Tem cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, entre outras. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais anunciou que a desflorestação da Amazônia aumentou 278% em julho, em relação ao período homólogo de 2018. Cerca de 700 pessoas manifestaram-se no Largo Camões, em Lisboa, numa ação em defesa da floresta da Amazônia. Os manifestantes que tocavam bateria e sopravam apitos gritavam, Bolsonaro sai, Amazon fica. Outros acenaram com faixas dizendo, salve Amazon e pare o apocalipse agora. É preciso garantir que aquilo que as Nações Unidas, os vários países, consertem em relação a terminar com a desflorestação da Amazônia tenha efetivamente lugar. Nós estamos a gastar muitos milhões de forma inconsequente e é isso que é necessário inverter. A Amazônia, no mês de julho, teve uma taxa de desflorestação três vezes superior à aquilo que tem acontecido nos últimos anos. E a gente está aqui junto com outras associações, junto com a Casa do Brasil, o Foro Indígena de Lisboa, a Mídia Ninja, para falar sobre a situação na Amazônia, para continuar denunciando o completo desmonte das políticas públicas ambientais que estão acontecendo no Brasil e que, com consequência, causam tudo o que está acontecendo agora. Causa essa série de incêndios, com um incentivo a uma postura criminosa do agronegócio. Então a gente está aqui para denunciar cada vez mais, deixar isso explícito para o mundo, se é que alguém ainda tem dúvida. Algumas pessoas no Brasil ainda tem, mas acho que o mundo está mais esclarecido. Infelizmente, nós ainda, muitas pessoas ainda não conseguem entender a gravidade desse governo e a gravidade que é o Bolsonaro, com todas as suas falas e todas as suas coisas absurdas que todos os dias fala. Tal como lá no Brasil, há pessoas que não compreendem a gravidade da situação. É natural que muitas que estejam aqui, infelizmente, também não compreendam. Mas não é por isso que nós não vamos fazer a luta. Ao contrário. E o movimento de resistência, a união dos coletivos e dos grupos que estão sensibilizados e preocupadíssimos com os retrocessos que vivemos lá, nós estamos a nos organizar para termos cada vez mais espaço e chamar cada vez mais e ver se essa mobilização faz com que as outras pessoas tomem consciência, outras que eram apoiantes ou que ainda são, de todos os retrocessos e da gravidade de que é ter uma pessoa dessa. Os incêndios na floresta amazônica atingiram um número recorde este ano. Assim, mais de 70 mil incêndios foram até ao momento detetados. A proteção da Amazônia é vista como vital para o combate às mudanças climáticas devido à grande quantidade de dióxido de carbono que absorve. O ministro do Meio Ambiente do Brasil disse aos jornalistas que a ajuda financeira do grupo de países do G7 para combater os incêndios da floresta é bem-vinda. Sales culpabilizou, entretanto, os governos anteriores pelos incêndios florestais. Segundo o ministro, foi no passado aplicado um conjunto de medidas políticas públicas que foram irracionais e demagógicas. Já o presidente Jair Bolsonaro mostrou algum ceticismo com a possibilidade de ser criada uma aliança internacional para salvar a floresta amazônica. No Twitter, Bolsonaro questionou também as intenções que estão por detrás das tentativas do presidente francês Emmanuel Macron de obter apoio para um plano de ação internacional. Entretanto, de acordo com uma pesquisa da CNT-MDA, o governo de Bolsonaro viu o seu índice de aprovação cair para 29,4%. O estudo mostra também que o índice de desaprovação pessoal de Bolsonaro subiu de 28,2% para 53,7%. O chefe indígena brasileiro enviou uma mensagem aos líderes do G7 para combaterem os contínuos incêndios florestais na Amazônia. Os incêndios na floresta amazônica atingiram um número recorde este ano. Foram até agora registrados mais de 70 mil incêndios. Este desastre ecológico faz com que cresça cada vez mais as preocupações sobre a política ambiental do presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, o presidente francês do G7, Emmanuel Macron, colocou os incêndios na Amazônia no topo da agenda e classificou-o de emergência global. Já Raoni pediu aos líderes do G7 que pressionassem o governo brasileiro a tomar medidas para pôr termo aos incêndios florestais. Recordem-se que Macron acusou na semana passada o executivo do presidente brasileiro de não fazer o suficiente para proteger a área. Acusou igualmente de mentir sobre os seus compromissos ambientais. Raoni lamentou ainda o facto de não se ter encontrado com Bolsonaro, classificando o seu comportamento de imaturo. Os líderes do G7 concordaram em fornecer 20 milhões de dólares americanos para ajudar a combater os incêndios florestais. Recordem-se que Raoni captou a atenção do mundo pela primeira vez em 1989, quando começou a fazer campanha para salvar sua terra natal com o famoso cantor britânico, Sting. As relações entre Portugal e Moçambique atravessam um momento muito positivo. A afirmação é do ministro adjunto português da Economia, Pedro Silvia Vieira, durante a inauguração da Feira de Atividade Econômicas. Saudações que ilustram o bom momento das relações entre Portugal e Moçambique. Estas relações estão num momento muito positivo. As visitas recentes do presidente Newsy a Portugal e também de representantes portugueses aqui a Moçambique têm permitido a celebração de um conjunto de instrumentos de cooperação muito importantes. Apoiamos os esforços que o governo de Moçambique está a fazer, quer no sentido do desenvolvimento económico, quer no sentido da pacificação do território. Paz e desenvolvimento. Os megaprojetos de gás dos próximos anos são um chamariz para as empresas portuguesas. São projetos de uma dimensão muito significativa em termos mundiais. E, portanto, é natural que em indústrias muito capital intensivas, os grandes atores das Américas, da Ásia, da Europa, tenham uma presença também significativa. Mas são projetos com uma escala tal que têm lugar para todos. E aquilo que sabemos também é que o conhecimento que Portugal tem deste mercado, a capacidade que as empresas portuguesas têm de uma presença de décadas também neste país, fazem com que sejam participantes muito importantes naquilo que se pode vir a passar em Moçambique. O presidente moçambicano também quis ouvir os empresários portugueses. Então o vosso parceiro será a entidade de Moçambique? Também. O nosso parceiro principal será a ERE. Muito bom. Força. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte. No primeiro de quatro dias de visita a Moçambique, o ministro de Junto e da Economia ouviu os empresários portugueses na FACIM, a maior feira do país. E nós aqui em Moçambique, uma das coisas, provergermos muito a questão técnica e a qualidade. Às vezes, em detrimento da questão financeira. Porque o que fica, o que, exatamente, é a sustentabilidade. E nós queremos continuar com a sustentabilidade e ter esta ligação que temos e o reconhecimento que temos. Hoje a processão no mercado em relação à moto em Moçambique é boa. Portugal está presente na construção, maquinaria e noutros setores, como o turismo. É, exatamente. E é uma das praias em que as tatarugas fazem a sua desova, exatamente, lá no Mugasperante. E também temos a grongosa, que é até agora o nosso ex-libro. A presença portuguesa na FACIM tornou-se um hábito à espera que a economia arranque, como prometido, nos próximos anos. Arqueólogos portugueses e espanhóis descobriram em Alenquer uma muralha monumental. Esta é uma das maiores do país do período Calcolítico, após serem realizadas também as primeiras escavações. São os primeiros vestígios do que poderá ser uma aldeia do Calcolítico com 5 mil anos. Uma enorme muralha desse período foi, em parte, escavada no Canhão Cársico da Wata, em Alenquer. Os especialistas dizem ser uma das maiores estruturas moradas do Calcolítico em Portugal. Nós estamos num cabeço que tem 170 metros de altitude e, no lado ocidental, tiveram ansiedade, estes povos pré-históricos, de construir uma estrutura morada de grandes dimensões. Neste momento conseguimos identificar cerca de 4 a 5 metros de largura da estrutura e com um comprimento colossal e monumental de 150 metros de traçado. Isto será uma estrutura pré-histórica, provavelmente a maior estrutura pré-histórica deste tipo de sítios. Portanto, intramuralhas, 2 hectares. Extramuralhas, ou seja, com aquilo que pensamos que é o sítio e onde se encontram materiais e algumas estruturas arqueológicas, mas não sabemos ainda de que período, ainda está por averiguar, mas vai aumentar. Temos, neste momento, 4 hectares com grande segurança. Os arqueólogos encontraram materiais muito fragmentados do período calcolítico e elementos da Idade do Bronze, da Idade do Ferro, do período romano e do período islâmico, que revelam uma ampla ocupação do sítio. Entre eles destacam-se os machados de bronze, machados de pedra polida, cerâmicas decoradas, elementos construtivos romanos, artefacts em sílex, ossos polidos e até um lago amorfo que pensam estar associado a contextos funerários. A dimensão do sítio leva os arqueólogos a depositar elevada expectativa em futuras campanhas. Sempre desmatamos mais um bocadinho, ou mesmo pelo Google Earth, como foi identificada esta estrutura, conseguimos sempre incrementar valor e estruturas arqueológicas a este sítio. Este sítio parece ter uma ocupação muito extensa, como mostram os materiais, portanto, as estruturas arqueológicas vão refletir isso mesmo, ou seja, uma urgência enorme por todo o cabeça. O sítio arqueológico da UATA estava identificado desde 1936, mas as primeiras prospeções foram feitas em 2016 e as primeiras escavações neste verão. Em Portugal, redes de pesca presas e um rio intransitável devido à praga de cintos de água são as principais queixas dos pescadores. Este é um problema que tem solução à vista, mas que não será imediata. É um autêntico manto verde que preenche o rio Sorraia, entre Curuxa e Bonavente, no distrito de Santarém. Uma praga de cintos de água tem ocupado o caudal deste rio ao longo de quase 20 quilómetros, preocupando aqueles que fazem vida nestas águas. Conheço o rio há 50 e qualquer coisa anos, portanto sou residente em Bonavente, sempre usufruí do rio tanto na pesca como no lazer. O rio tem apresentado alguns problemas ao longo dos anos, tem sido abandonado. Os pescadores de Vila de Porto Alto dizem estar impedidos de trabalhar. Redes que ficam presas ao rio e as que não ficam chegam repletas destas plantas infestantes. O dedo é apontado à falta de limpeza e a um açude que havia ali perto. Os jacintos que eram supostos, com as marés, irem para o barco, começaram a ficar acumulados aqui junto a este dico que fizeram. Juntaram-se ali alguns quilómetros, como podem ver nas fotografias, alguns quilómetros de jacintos. Foi uma massa enorme de jacintos que ontem foi libertada sem qualquer tipo de controle, o que veio trazer aqui alguns problemas aos pescadores locais. Não é preciso navegar muito para ter o caminho barrado por milhares de jacintos de água. E este não é apenas um problema para quem pesca. Não só os pescadores aqui do Porto Alto, como também, eu penso, a agricultura. Porque, por exemplo, há zonas em que os jacintos já impossibilitam alguma captação de água para a agricultura. Pede-se uma ação rápida, mas sobretudo contínua. Para se resolver este problema, tem que-se ter um braço forte, digamos. Tem que-se começar a limpar desde a origem do problema, portanto, no rio. Tem que-se vir até a Jusante, sempre na direção do Jusante. E tem que-se manter o rio. O rio não pode ser deixado à sua sorte por dois ou três ou quatro anos. As autarquias de Benavente e Coroche se reuniram com a Agência Portuguesa do Ambiente e outras entidades para discutir a solução. Reconhecem que a resposta não pode ser pontual, mas não apontam o açude como o principal responsável pela acumulação. Não é a questão do açude. Estamos a falar das condições naturais que se proporcionaram, porque temos o rio na sua extensão praticamente com um plano integral de jacintos. No imediato vai haver uma intervenção, uma intervenção musculada para aquelas zonas que de facto têm mais a propagação desta espécie do jacinto de água. Isto é, porque temos que intervir no imediato, não podemos estar à espera de mais tempo. No plano de remoção a que a Lusa teve acesso, estão previstas máquinas para retirar estas plantas e ainda a construção de quatro barreiras para impedir a propagação. Tudo para desocupar o leito do Sorraia. E o processo, ainda que eficaz, vai ser moroso. Irá levar semanas, meses para conseguimos fazer esta remoção. Mas o nosso entendimento é que temos de ter aqui uma atuação concertada ao longo dos anos e que deve de acontecer em permanência. Aquilo que são os acessos ao rio, para a furuição do rio em termos de lazer, em termos da pesca, possam estar perfeitamente libertos destas espécies e que nós possamos usufruir e furuir do nosso rio e das zonas ribeirinhas sem que tenhamos este problema de nos confrontar com este mante verde que cobre o nosso rio Sorraia. A intervenção no rio Sorraia arranca a 27 de agosto. Pescadores e adeptos das águas do rio esperam que desta vez a remoção não fique parada a meio. Sete crianças de suricata nasceram há seis semanas no Jardim Geológico de Lisboa. Estas estão a atrair as atenções dos visitantes que apreciam as suas brincadeiras e que perguntam pelo timon do rio Leão. Música Olha aquilo ali, olha ali. Já tem seis semanas de vida, já começam a sair dos túneis e a explorar aqui o exterior da instalação. Como ainda estão em crescimento, estão a começar a aprender todos os comportamentos característicos desta espécie. Os visitantes já os podem observar, por exemplo, a realizar pequenas escavações, a aprender, por exemplo, a vigiar naquela posição que é muito característica desta espécie de sentinela. E então é muito interessante para quem os vier ver. Eles são omnívoros, o que significa que podem comer um bocadinho de tudo, carne, peixe, alguma fruta. Elas aqui são alimentadas duas vezes por dia e realizamos também enriquecimentos alimentares. Portanto, temos que escondermos alimento vivo, como as larvas, inseto, para então estimular os comportamentos de procurar alimento. E o que é que gostavam de fazer se pudessem agarrar numa? Levar para casa. Fazer muitas festinhas. Música Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cpli Pena de MN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima. Música Música